Fala aí pessoal, hoje eu vim trazer a resenha desse delineador em gel da Bruna Tavares Ele é o BT Gel Ink Gente, eu não sei se o meu está com defeito Porque assim, dentro da validade ele está, vem ser só ano que vem Mas se não for, é a primeira vez na minha vida que eu estou falando mal de produto da Bruna Tavares Porque esse delineador em gel aqui é péssimo Eu não gosto de trazer produtos que eu não gostei aqui pra vocês Eu gosto de fazer resenha de produtos que eu gosto Porém, eu tinha que vir falar daí pra vocês Gente, se alguém já usou e se o seu produto é totalmente diferente do meu Me avisa, me fala o que está acontecendo porque não entendi Eu não entendi, sinceramente Então, olha, essa aqui é a embalagem dele Ah, antes, já clica no gostei porque eu sei que você vai esquecer no final do vídeo Também, se você é novo aqui no canal, se inscreva Ativa o sininho pra receber todas as notificações E também me acompanha lá no Instagram Que é Luana Silva Oficial Eu estou sempre por lá Vocês vão me acompanhar no meu dia a dia E é isso, galera Olha só Essa aqui é a embalagem E ele é um delineador totalmente seco O meu veio totalmente seco Seco, seco Eu apliquei diluidor, tá? Achei uma alternativa aqui pra eu poder usar ele Eu estou usando esse diluidor aqui da Da marca Fally Beauty É muito bom Eu apliquei um pouquinho de diluidor Eu acho que tem o quê? Tem uns dois, três dias atrás Então ele está quase na forma normal que ele veio Que ele chegou pra mim Mas assim, mesmo assim, gente Ainda deixa muito a desejar Com o diluidor eu consigo passar ele bem melhor E tal O problema é que com o diluidor ele não seca Então se você passar a mão vai mostrar tudo Mas olha só Eu vou passar o pincelzinho Olha só E vou passar na minha mão Deixa eu agitar com o espelho Olha Deixa eu focar aqui Olha só, gente Deixa eu ficar bem perto pra vocês verem Isso aqui O que que é isso aqui, gente? Que risco é esse? E olha que ele está com um pouco de diluidor Se ele não estivesse com diluidor Ele não riscaria nada Olha isso Ele é muito seco Eu sempre Delinador em gel, gente Eu sempre usei o da Da MAC O Floodline Black Track E ele é maravilhoso Ele é perfeito Eu sempre falei que ele Era o melhor delinador Assim, da vida Na minha opinião E eu fui tentar Experimentar isso Da Bruna Tavares E só confirmou pra mim Que da MAC Não tem Que não tem delineador Que tira ele do palio Mas olha só Eu estou Chocada, gente Olha só Eu vou chegar mais pertinho Olha isso Ele é muito seco Ele é extremamente seco A única coisa assim Que eu achei legal Que eu achei interessante É que, por exemplo Sem o diluidor Se você conseguir Passar ele na sua pele Por exemplo Isso aqui não sai Vou passar água aqui Ele não sai O ideal é que a gente Passe um Um Aqueles em óleo Tá? Pra poder sair Que realmente Ele gruda na pele Mas olha só Eu vi que com esse Esse pincel aqui Fininho Não tem como passar ele Eu não consigo Deixa eu tentar Passar aqui com vocês Olha isso Olha isso, gente Até o pincel Ficou totalmente seco Totalmente duro Gente, não é possível Aí, o que que eu fiz? Com esse pincel aqui Ele desse jeito Tá impossível passar Aí eu venho com o chanfrado Que ele é mais firme Ó Com o chanfrado Eu sinto que Fica um pouquinho melhor Que deposita mais Mais Produto, né? Mas mesmo assim Não dá pra fazer Um delineado perfeito Com um delineado Tão ruim desse jeito, né? Fica um delineado Bem feinho Bem mal feito Olha só Ele fica esfarelando De tão seco que é Olha, eu não consigo pintar Gente, isso pra mim Em um delineador em gel É inadmissível Olha isso, gente Não dá Olha como esfarelou aqui Cheio de Pontinho preto Se você já usou Esse delineador Se você tem Me conta Como que é o seu, gente Porque Eu pensei sinceramente Em voltar na loja E falar Olha só Tá ruim isso daqui Troca, por favor Só que assim Eu até Cheguei a olhar Bem rapidamente Uma outra resenha Em que a menina Falava também Que ele esfarelava Aí eu pensei Realmente Ele é seco De verdade E eu não sei Se o meu veio Pior Do que o dela Olhando de longe Até que Fica um delineado legal Mas se você olhar De perto Você vê Ele cheio de defeito Olha só A cor não tá uniforme O traço não tá bem preciso Perfeito, né Não tá Gente, não gostei Tá reprovado Primeiro produto Da Bruna Tavate Que eu reprovo Porque, sério Ela sempre arrasa Mas eu não sei O que aconteceu Com esse delineador Não sei Olha só, gente Esses traços Não dá Não dá Aí, o que que eu vou fazer Agora eu vou passar um Pingar uma gotinha De De diluidor Aqui, ó Tem que ver Só uma gotinha Só Pronto Vou misturar Aqui Aí o problema Do diluidor É esse Que o delineador Não seca Aí se você For daquelas Que gosta De passar a mão No rosto Ferrou De passar aqui Ele com o diluidor Tá Olha a diferença Disso Olha Isso sim É um traço Não isso daqui Cadê Isso aqui não é Isso aqui sim É um traço Pigmentado Mas aí Com o diluidor Então eu vou Passar Agora Fazer o delineado Com Com o diluidor Gente Agora Olha a diferença De um delineado Para o outro Esse com o diluidor E esse aqui Sem Então gente É isso Gostaria que Esse delineador Tivesse funcionado Sem ter que Colocar O diluidor Mas pelo menos Eu consegui Salvar Porque gente Isso aqui foi 55 reais 55,90 Alguma coisa assim Imagina a minha A minha Como fala A minha tristeza Quando eu cheguei em casa E fui tentar usar Esse daqui Então é isso Muitos amores Eu espero que vocês Tenham gostado da resenha Infelizmente Não é um produto Que eu aprovo Mas se você Já usou esse delineado Se você tem E Achou Algo totalmente Diferente Do que eu achei Me conta a sua experiência Tá Eu quero saber É isso galera Um super beijo Vejo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau